Uma coisa pra te falar, tem uma Beyblade que eu perdi ela na rua, tá? Eu não vou mentir, eu perdi uma, só que tipo, eu tentei outro dia tentar achar, não consegui achar, eu achei só o ferro de uma Beyblade, sei lá, mas tipo, tem Beyblade minha que tá ruim, tá precisando melhorar. A Beyblade que eu perdi é uma pequena, um ferro pequeno, entendeu? Que ó, é com esse ferro aqui ó, entendeu? É esse ferro aqui, entendeu? Aí, eu tenho duas Beyblades dessa, aí tem outra Beyblade que tá lá guardada, que é igual essa, aí eu acabei de pegar uma tampinha de detergente, o ferro, acabei de fazer essa Beyblade aqui ó, tá bom? Então não vou mentir, eu tinha perdido uma Beyblade nesse vídeo mesmo, entendeu? Só que na hora que eu, tipo, na hora que eu fui embora, né, da rua, aí eu cheguei em casa, aí eu percebi, cadê a Beyblade? Aí eu pensei, será que eu perdi, será que eu fui roubado? Não sei, hein? Deixa nos comentários, você acha que eu fui roubado ou eu perdi mesmo? Deixa nos comentários, é. Mas tipo, ó, eu aproveitei que eu tinha a tampinha de detergente e o ferro, aí fui lá e fiz essa Beyblade aqui ó, pra substituir a outra que eu perdi, entendeu? Então, é, resolvido o problema, né, agora tem duas Beyblades igual a essa, que é essa e a outra que tá guardada ali, resolvido o problema, é, tem muita Beyblade que tá precisando arrumar e tem Beyblade que, que tem que arrumar talvez um nome, sei lá, entendeu? É. Café extra, né, tá ligado? Aliás, tomando leite, né, com açúcar e bolacha. Hoje foi pra falar uma coisa, nesse vídeo de hoje, de campeonato, é, é, eu consegui editar o vídeo, entendeu? Já o vídeo que eu gravei, é, eu acho que foi da parte 1, né, eu não consegui gravar, editar, tem que dizer, sabe por quê? Porque, é, eu tava cheio de coisa, cheio de armazenamento, cheio de coisa no celular, aí eu não consegui editar o vídeo da parte 1. Já esse vídeo aqui ó, eu consegui editar o vídeo, porque, é, nessa hora já tava com pouca coisa no celular, entendeu? Aí eu consegui editar o vídeo. Já no vídeo da parte 1, eu não consegui editar o vídeo, porque tava cheio de coisa no celular, então, tô falando aí uma informação aí, tá bom? Beleza? Beleza? Por isso que eu não editei o vídeo da parte 1, porque tava cheio de coisa no celular. E agora, tá com pouca coisa, aí eu consegui editar esse vídeo, beleza? É, fica com o vídeo que tá muito legal. É a parte 2, se eu não me engano, entendeu? Então, o vídeo de hoje vai ser campeonato de Beyblade, só que teve, isso aí, vários enrolações aí dos meus amigos, né, pra gerar Beyblade, aí o vídeo ficou grande, porque ele tava com dificuldade de gerar Beyblade, e claro, eu quis mostrar tudo isso, porque teve uma mini treta, né, contra os meus amigos, e vamos que vamos, né, já solta aquela vinheta. O que é isso? O outro ali é besta lá O outro é besta lá Rapaziada, depois dessa que o Tayan fez aí, o meu amigo Tayan Já deixava muito like, né Tayan? É, esse negócio aí da dança eu lembro do negócio do Free Fire Desenrola, bate e já se inscreve no canal Ó, ó, vamos começar então, calma aí Ué, o negócio fica preso É, rapaziada, deixa nós dois só e depois assim Tá muito embolado esse campeonato Campeonato, gente Gente, gira, pelo amor de Deus O negócio é ali, ó Esse aqui, ó Ah, eu tava preso aqui, ó Ah, meu Deus Vocês tão ruins de girar, meu Ai, ai Eu só acho que você vai ter que ir embora, hein Vai, vai, vai logo Vai, vai logo, vai logo Vai, três, dois, um Nossa Vai, 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 vem Vai Tá muito enrolado esse negócio aqui de campeonato Ela falou na Roma Nossa Ah, é? Afirma a mente Eita Eita Tira Eita, nós Vai, vai Comi ele, comi ele Comi ele Comi ele Comi ele, comi ele Dá nele, dá nele Deixa abraçar os dois Deixa só os dois aí Dá nele, dá nele, dá nele Um dos dois que ganha aí Tá na final Vamos fazer isso logo Não, aí não Aí não? Beleza, então Aí, vai, vai Ganhou? Ganhei, ganhei Ganhou Então, eu e o Jefferson Ficou na final Eu tô batendo de um vídeo Isso, os dois foram na final Tá, vamos fazer isso Tem que fazer um ponto Pra ser logo Que o Jefferson tá querendo ir embora, né Tá bom Tem que fazer um ponto Só pra ser campeão E você, ó Não gira não Não, deixa ele girar só uma, então Calma, calma, calma Ei, vai lá, gente Tá bom Vai lá, velho Calma aí Calma, calma Vai mais outra Vai mais outra Vai logo Um, dois, três e Eita Eu tô batendo no meu vídeo Ai, eu bebei, desbateu aqui E soltou faísca Dali Aqui, ó Tá bom, tá bom Vai, rapaz, olha Quem fazer ponto agora é campeão Vai virar também Bora Aqui, ó Pode até participar depois da batalha Tá bom Não, não Não, é agora Não, você vira talvez com a mão Esse daí Vai Vai Ah, vem pra ele sair dali, ó Voando Tá difícil acontecer Essa magia Eu sei, calma Vai Calma não Gira, ei Gira, gira com a mão Tá bom Ei, calma Eita É, eu tô vindo por que não meu saco toda hora É Gravação, rapaz Acontece essas coisas aí Caramba Caramba Ai Eu vou agora que mais tarde Eu sei, eu vou Caramba Os caras estão estragando amizade Uau Mas é lógico que eu não vou ficar tirando meu saco e me chamaram de bu Isso daí é amizade Vem ficar me chamando de bu Nossa, não saiu da arena Gira, gente Com a mão Pra ser mais rápido Que que a mão, cara? Que que a mão? É mais forte Não é não É É que o Brave Break está Emarrado e quebrado É que desmonta É, tá desmontando Esse Brave Break não era que eu tava não Eu tava com outro Mas eu acho que é que é a da arena Não, mas eu tava com outro Ela tá parando Ó, Chica deu um avançador Vai Ai, ai, gente Já deu até coçar esse coração Ó, louca, essa baga é no meu, mano Ai, ai É, rapaziada, se inscreve no canal aí Pois é Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Que demais Vai, vai Tem que começar essa final Corre, corre Os caras ali, ó, só tá no celular É, vai É, tá, é Dá, vai Tira isso daqui Vai, três Vai É impossível não rir, rapaziada Esse povo Vai, três Três Dois Um Nossa Eu acho que é o lançador É o lançador Troca, troca Tem outro aqui Que mãe, cara, minha bola Eu sei Eu já vou Calma, mano Ah, é ali, ó Ah, não É aqui o lançador Oxi 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 Esse dá Agora vai Agora vai Quero ver Bora, então É aqui? O cara tá mexendo aqui Esse aqui é o lançador, papel, lançador Não, não, não Vai, vai, vai Caramba, mano Eu não tava com esse brevete É outro Quero ir embora já Sai, deixa esse aqui, ó No lugar Ah, era esse Ele pegou meu brevete Não, ele tava aqui, ó Aí eu peguei E agora esse daí Tava aí mesmo Ele tava aqui? Qual? Não, mas era esse Tô gravando, é a Timos Eu gosto Espera aí Pra que tá acontecendo tudo E a vó desse cara Que tá esperando E ele tá querendo brincar ainda O cara é louco, ó Rapaziada Vamos fazer o seguinte Gira com a um Que partida? Gira com a mão Gira com a mão Você vai embora? Falou Tchau Dá nem tchau pra galera Corta, corta, corta Agora dá pra lançar, ó Tá, deu Toma, toma aí, então Corta, deixa eu vir aqui Galerinha Bora, pô Bora, bora 3, 2 Ah, eu vou Eu vou Os caras querem Que demais Já sei Eu e você na final Tá, eu e você Duas horas depois Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esses dois estão na final Já tá trocando tudo aqui Já tá trocando tudo, né? Tá doido Esse cara enrola pra caramba Tô doido Tem que fazer um ponto, tá? Pra ser campeão Vai ser mais logo É, porque o vídeo já ficou grande pra caramba Vai E tá chovendo um pouquinho Talvez na batalha Eu faço um pequeno vídeo assim da batalha Mas bora Se dá tempo Eu também tenho que ir embora E gravo outro vídeo Só de mais É, porque quando nós fazemos Não, nós três na batalha Foi Então ontem Peraí Vai Peraí Ó, vou ensinar o Arthur aqui Ó, o que é que eu Ó Ó, como é que gira Ó O que é que eu participo Contra o Ryan na final Aham Tá Vai É a final, hein E o Ryan Que é meu amigo ali O Ryan Versus O Ryan contra eu Aliás É, pode Vai ser contra o Ítalo E a disputa vai ser bem grande 3, 2, 1 Tem que fazer um ponto Boa, mano Gente, ó O Ítalo já tá com ponto Não, tá com ponto Já tá com ponto Não, não Porque não girou Não girou certo Tá, rapaziada Tá 0x0 É que o Ryan girou O Ryan girou errado Não, deixa Deixa aí Eu que não Vambora Vai Ó Tá valendo Ah, foi errado de novo Mas, tem problema O meu é campeão O Ryan perdeu O BenBlade aqui, ó É campeão Fala aí, fala aí Que que você achou Esse aqui vai ter História Do Brasil É sério Não, esse aqui já tem história Já tem história Tente situar essa Beyblade Deixa o like, gente Tá muito da hora Isso aqui Sempre deixa É, quem não deixar o like O que que acontece Vai ter um Um ano de azar A batalha vai começar, hein Agora vai ser, rapaziada É O Arthur versus Ryan Tá ali, ó Não é vidro não, louco Não é vidro não, louco É tinta de caneta misturada com branquinho Esse aqui Eu pintei E tem uma fita aqui, ó Entendeu? Então, rapaziada Pra finalizar o vídeo Eu vou fazer essa batalha, tá? Só Dá muito like aí Porque Já até cansei de segurar isso aqui Só botar isso no show, Carvalho E se bater na parede, isso aqui só da faísse Sério Sério Uma hora que a Beyblade saiu fora da arena Bateu aqui, ó Soltou faísse Só que tem que estar girando essa Beyblade Pra soltar a faísse Quer fazer isso? Girar a Beyblade e bater na parede? Faz isso Só pra deixar o like Esse O que é que eu digo? Nessa parte Nessa parte Vai Vai, vai, vai Só pra finalizar o vídeo É, porque o vídeo já tá Mostra o perdedor Esse é o raio, o cara Que perdeu Cadê a Beyblade? Nossa Acontece, amigão Acontece Ih, vamos lá Vamos ver se esses caras É bom de girar, né? Principalmente o Arthur Ah, deixa eu pedir Não, não, não Precisa não Precisa não Solta Solta Cuidado Galera, agora eu tô gravando aqui E agora o Italão vai tentar E vai mostrar pra você as faísseas Tentar É, ele vai tentar Não soltou Não soltou Ó, Beyblade O cara tava fazendo Pinsagem de pôr É, vai Só pra finalizar o vídeo Galera, pra finalizar o vídeo O Tarão vai fazer alguma coisa aqui Pra finalizar o vídeo Gratado, mano Volta pro palco, aí Volta pro palco Aí, rapaziada Agora falou E deixa o like Se não deixar o like Vai tomar um Tô afudando É, agora Agora faz isso ruim, hein Arrumar bagunça E aí, Raio Qual a sua opinião Desse vídeo de hoje? Da hora É legal Se inscrever E você vai fazer Pois é, rapaziada Por que que você não deixa o like? Deixa o like Não está se matando Aqui na chuva É, tá bom frio Eu tô Era pra entrar lá no meu cobertor Tô aqui, ó Gravando um vídeo aqui Junto com meus parça E é isso, né Esse é o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou E falou Oh!